Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui eu falo, Herobar de Louco, seja bem-vindo a mais um vídeo. E bom galera, dessa vez eu estarei aqui trazendo pra vocês uma nova série aqui no canal né galera. Vai ser a série que estaremos procurando o leak né. Eu vou fazer um novo mundo aqui né. Rapidinho. Vou pôr no criativo, depois eu vou pôr ele no survivor. Eu preciso dele pra poder fazer sacrifício pro leak. E a seed eu vou pôr aqui e vou pôr na descrição também pra vocês verem tá. Que é a seed Monster World. Certo? O nome do mundo. Pede ser meu mundo. Vou pôr o nome do mundo aqui que vai ser também a série né. Leak. Não, nem alguma não. A lenda. Certo? E vamos vir em jogar. Galera, eu tô usando uma faithful né. Aquele mundo lá. O que eu tirei lá. Eu tava jogando nele né. Sem a faithful né. Eu tava jogando a PK norma do Médico. Sem a faithful. E aquele mundo lá. Vai acontecer umas coisas meio bizarras. Muito, mas muito bizarras. Na moral. Esse mundo aqui velho. Vai ver aqui pra vocês. Essa seed aqui. Dá um pouquinho de medo. Vai nascer sempre olhando pra lá. Se virar pra trás é ela. Vamos já começar. Fazendo o sacrifício. Deixar essa cruz assim. Pode ver que aqui mesmo já tem uma cruz ó. E a gente vai gravar. Vai acabar. Uma cruz dessa. Só que três blocos de profundidade. Certo? Um, dois, três, três. E aí. Esse aqui daqui. Porque senão eu vou. Acaba fazendo ainda coisa errada. Aqui na gente. Mais um. Aí ó. Vou dar uma ajeitada aqui nesse fone. Pra ver que ele vai ficar mais bonitinho. Já volto. Beleza galera. Voltei. Agora o que a gente tem que fazer. Pra fazer o sacrifício pro Lick. Tem que pegar três almas vivas. E colocar aqui dentro. Vamos ver mais dois. Deixa eu acabar de. Pegar uma pedra ali. Pra colocar ali. Aí. E agora ver se eu achar a pedra lisa aqui de novo. A gente vai colocar aqui então. Três porquinhos. Os dois eu vou tentar empurrar esse daqui lá pela lá. Tá ali. Eu vou tirar esse aqui de dentro da mão. Certo. Veio dois porquinhos aqui certinho. Então vai lá. E tá preula velho. Cadê o outro porco? Ah dane-se. Pus esse outro porco aqui também. Bom. Agora o que a gente vai fazer. A gente tem que pegar. E tacar a lava. Nos pobres coitados. Agora que tacamos a lava. Espero que nada de ruim nos aconteça. Fizemos já agora o sacrifício para o Lick. Agora eu vou dar um corte. Que eu vou. Sair. Do jogo rapidinho. Pra entrar no criativo. Pra realmente começarmos a nossa série. Vou sair. E já volto. Bom galera. Voltei né. Mas eu esqueci. Que como estávamos no criativo. Os itens vão todos irem de um em um pack. Então eu vou tacar tudo aqui. Pra queimar. Vou deixar só o balde aqui comigo. Que é o balde. Se a gente precisar de água. Não é a gente aperta. Vamos pra lá esquecer. Que aqui tinha item né. Bom. Primeiramente. Eu vou fazer isso aqui. Que eu sou muito louco. Meu nome já fala. Herobrine louco. Porque eu sou bem louco. Desativar o cheats. Que eu deixo normal. O jogo mesmo. Dificuldade. Difícil. Agora sim. Vamos cair fora daqui. Deixa eu pegar alguma dessas flores aqui. Eu conheço um bom jeito de poder irritar o leak. Se caso ele começar a me assustar. Se eu já irrito ele. Ele já aparece pra mim de uma vez. Dois horas. Olha eu vou falar a verdade pra vocês galera. Eu não acredito no leak. Só se ele me der uma prova bem concreta. De que ele existe. Você não existe. Viu leak. Eu não acredito em você. Se você realmente existir. Me dê uma prova. Eu falo mesmo. Não acredito no leak. Eu não acredito no leak. Então as flores amarelas ali também. tem mais alguma não aqui em cima aqui embaixo tem um monte o tal ele susto acho que ele tem ali brilhando eu achei que era um raio caindo o que eu dou a fala galera se ele aparecer para mim eu realmente acredito nele enquanto ele não aparece eu tenho que falar que não acredito nele mesmo e esperar que o link apareça para mim o que eu acho que não vai aparecer porque eu não acredito nele galera o nome eu decidi para de link a lenda mas se vocês gostarem do nome ou não vocês podem dizer aí nos comentários se gostaram ou não se vocês gostaram bem se vocês não gostaram me deem uma dica aí para um novo nome para a série beleza ah lembrando eu quero que esse nome seja um nome que não tem em outra série beleza tipo se tiver mais cara fazendo vídeo sobre o leak não quero que o nome da minha série seja como o mesmo nome da série do cara beleza bom espero que não me venha nada de ruim né o que que é isso aqui tem uma flor aqui uma flor de roubada aqui mas eu não dropei flor nenhuma aqui gente barulho de zumbi vou fazer uma crafting table aqui né pegar bastante madeira tábua de madeira de betla vou fazer uma crafting table clique 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 onde estará você leak se você realmente existir né que eu não acredito em você nem um pouquinho na moral queria realmente que o leak aparecesse para mim velho tudo que estou falando que ele não existe velho mas tipo se ele existir tipo ele aparecer assim para mim do nada aí eu vou gostar aí muito e aí ele vai me dar um bom motivo para mim continuar a série acho que dá já para fazer algumas começo da minha casa e aí eu não tenho lá vou ter que dar um corte né galera e esperar né para que o dia amanheça né quando amanhecer eu volto beleza então já volto galera galera eu voltei né o dia não amanheceu ainda né mas eu vou fazer o seguinte eu vou continuar jogando vim vixi o Eandram o Eandram tem zambi vindo aí pera aquele porco ele me assustou vendo deixa eu ver os oi dele porco o pp pp ó aqui deu umas oi ganhada assim por o lado assim e eu falei vai parece que deu com um jeito tão esquisito olha só o que me faltava zumbi, esqueleto ovelha me criou o Scripper lá esperando eu pra lá não, ovelhinho, vai pra cá pra cá, fila da mãe velho, eu não tô com medo do leak que ele até agora não apareceu pra mim emitendo uma prova, porque ele não deve existir só pode ser isso ele não existe tô com medo desses bichos me matarem bom, vou ficar por aqui né galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like né se inscrever no meu canal se você não for inscrito também pra você não perder nenhum vídeo compartilha esse vídeo com seus amigos de vocês né se eles gostam da série do leak né então muito obrigado, valeu e fui tchau 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 Obrigado.